Hoje nós gostaríamos de separar um tempo para refletir sobre esse assunto tão importante, semeando e colhendo. A princípio nós devemos evitar alguns equívocos em relação a esta questão. Alguns, por exemplo, tomam essa expressão para ensinar que a nossa salvação é pelas obras. Isso é, se nós fazemos boas obras, então no final nós colhemos a nossa salvação. E o ensino bíblico é muito claro que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, é somente através da fé em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos e mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não podemos aplicar esse princípio da semeadura, por assim dizer, a essa realidade da salvação nesses termos. Agora sim, aquele que se arrepende, aquele que crê, aquele que confessa Jesus em sua vida, esse sim tem a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um segundo equívoco que é muito comum, especialmente no contexto da fé espírita, é o princípio do karma. Isso é, que você pratica caridade nesta vida e que na próxima encarnação, então você vai colher isso na forma de uma vida mais realizada, mais frutífera, mais abençoada nas outras encarnações. E o fato é que o ensino bíblico é muito claro e muito categórico. Os homens estão destinados a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo de Deus. Jesus nunca ensinou sobre a reencarnação. O novo nascimento não é nascer de novo, de novo, de novo, mas é o nascimento espiritual quando o Espírito Santo opera em nós. Portanto, não existe na Bíblia a lei do karma. Mas nós temos um princípio. E esse princípio da semeadura é verdadeiro, é importante. Na verdade, mais do que nunca, nós precisamos levar a sério este princípio, que é o princípio da responsabilidade. Nós estamos vendo hoje em dia, muitas vezes, pessoas se eximindo das suas responsabilidades, tentando justificar os seus erros, tentando transferir a sua responsabilidade para outras pessoas e simplesmente não reconhecem que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E é nesse sentido que eu gostaria de ler o texto da carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não descansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Hoje nós estamos vendo algo tão estranho, muitas pessoas não sentem a necessidade de refletir a realidade da sua fé cristã através de um verdadeiro amor e compaixão e dedicação dos seus dons e talentos. Nós vemos nas Escrituras os dois mandamentos de Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje nós estamos vendo uma geração extremamente egoísta. Nós estamos vendo uma época em que as pessoas só estão preocupadas com as suas próprias coisas. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Pelo fato de ter sido alcançados pela graça de Deus, pelo fato do Espírito Santo vir fazer morada em nós. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E pela própria natureza de Deus, Deus é amor. Se nós conhecemos a Deus, então nós vamos refletir essa realidade buscando todos os meios e caminhos para demonstrar este amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas hoje o que nós observamos é que pessoas vão para a igreja para buscar a sua bênção, buscar a sua vitória, mas simplesmente não estão refletindo profundamente como podem expressar o amor de Deus de forma prática e concreta na realidade do dia a dia. E isso nos faz pensar que o verdadeiro cristianismo, na sua essência, é uma demonstração de amor. Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós só vemos a realidade de que a graça de Deus está conosco pelos nossos frutos. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas as boas obras vão refletir na realidade que nós somos transformados pela graça de Deus. Jesus afirmou, pelo fruto você conhece a árvore. E, portanto, o princípio que nós temos aqui do semear e do colher é um princípio fundamental. E a primeira questão que nós vemos aqui é, de Deus não se zomba. É uma zombaria a Deus, é uma palavra muito forte. É uma zombaria a Deus quando nós dizemos que cremos nele, que nós amamos, que nós temos a salvação, que nós vamos para o céu e, simplesmente, nós semeamos para a carne. Nós semeamos para o pecado, nós dedicamos nosso tempo àquilo que é improdutivo, é infrutífero e, às vezes, até mesmo pecaminoso. Sabe, hoje nós estamos vendo algo tão estranho. Pessoas que são capazes de assistir séries de televisão de 24 episódios e, muitas vezes, uma programação promíscua e imoral, com cheio de cenas de sexo, de violência, e não sentem nenhum problema em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, são incapazes de dedicar 15 minutos da leitura da Bíblia, quanto mais estudar a Bíblia com a palavra de Deus. E, ainda assim, quando vêm as lutas, os problemas e tudo mais, nós perguntamos, Senhor, o que foi que aconteceu? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Aquilo que o homem semear, isso se fará? Se você está semeando o pecado, a incredulidade, a secularização, o mundanismo da sua vida, o que você espera acolher? Qual é o resultado que você quer ter? E, por isso que essa afirmação do apóstolo Paulo é tão séria, de Deus não se zomba? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e diz, eu creio em Deus, mas, ao mesmo tempo, semeia para o pecado? Por isso, nós precisamos lembrar, aquilo que o homem semear, isso se fará. Esse é um princípio fundamental. Como é que você planta abóboras e você quer colher laranjas? Como você planta para aquilo que não vai edificar e fortalecer a sua vida e você quer a vitória de Deus? Isso simplesmente não tem sentido. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso significa que nós vemos a nossa vida como um tempo onde nós vamos orar e vamos pensar e vamos decidir e vamos nos dedicar em fazer a vontade de Deus, como um agricultor que sai para preparar o terreno, para afofar a terra, para adubá-la e plantar a semente, regar e esperar depois a colheita. Da mesma forma, a nossa vida também é assim. Por isso, a minha pergunta, às vezes, já muito óbvia, muito básica é, O que você tem semeado? O que você tem feito? O que você tem dito? Como você está usando o seu tempo? Sabe, a minha pergunta é, você realmente está semeando boa semente? Você realmente está falando as palavras que vão produzir frutos? Você está tomando decisões dentro da vontade de Deus? Você está priorizando o reino de Deus acima de todas as coisas? Você tem fortalecido a sua vida espiritual ou você tem secularizado a sua vida? Se divertindo, bebendo, comendo, ganhando dinheiro e simplesmente não se preocupando com a sua vida espiritual? Porque se você semear para a sua própria carne, a sua natureza pecaminosa, você vai colher corrupção, você vai colher morte espiritual. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Entenda aqui, isso aqui não é salvação pelas obras, aqui a questão toda é, ou você vive em função da carne, ou você vive em função do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Então, a minha pergunta é, você está semeando para o Espírito de Deus? Semear para o Espírito de Deus significa que você vai priorizar a sua vida espiritual. E a primeira prioridade, mais importante, é certificar-se que você já nasceu do Espírito. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você dar uma contribuição, e isso não faz de você um cristão. Um cristão é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, foi transformado pelo poder do Espírito, foi transportado da morte para a vida, foi liberto da escravidão do pecado, para a liberdade dos filhos de Deus. Um cristão é aquele que colocou toda a sua confiança em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que se tornou discípulo de Cristo, que está pronto a seguir o Senhor em todos os seus caminhos, e se é um cristão. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, não pense que pelo fato de você frequentar uma igreja, isso necessariamente faz de você alguém nascido de novo, alguém habitado pelo Espírito Santo. Se você não tem essa certeza, essa segurança no seu coração, então é a hora de você buscar a presença de Deus, até que você possa dizer, Senhor, eu sou teu, e o Espírito Santo vem e dá um testemunho com o seu espírito que você é filho de Deus. Mas se isso não aconteceu ainda, não adianta nada, tudo mais que vem, porque as pessoas não são salvas por suas obras, por sua religiosidade, por sua caridade. Elas são salvas pela obra perfeita de Cristo, por um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, de uma fé verdadeira em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E como resultado disso, nós assumimos um compromisso radical, como Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Sabe, hoje eu vejo tantas pessoas, não é, que já houve uma época que serviam, se dedicavam, sabe, quando havia alguma atividade da igreja, a pessoa já acordava cedo e já se trocava, estava ansioso por participar, estar junto com os irmãos para evangelizar, para fazer uma obra social, para ajudar uma família carente, para trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, havia essa empolgação. Olha, hoje é o dia em que Deus vai nos ajudar a cumprir a sua obra, abençoar a vida das pessoas. Mas hoje nós temos visto muitas pessoas que desistiram de fazer o bem, que preferem ficar na frente de uma televisão, de um computador, com o celular na mão, passando vídeos do TikTok, ao invés de pensar como eu posso servir, como eu posso fazer diferença na vida das pessoas, como a minha vida pode ser frutífera. Infelizmente hoje muitas pessoas cansaram. E eu entendo, às vezes você serve, você se dedica, e nem sempre existe o reconhecimento, sabe, e às vezes as pessoas, aí surgem conflitos e discórdias no contexto da igreja, e algumas pessoas falam, eu não quero mais isso, eu deixo para lá, eu entrego o ministério, deixa eu viver minha vida, me deixo no meu canto, eu não quero estresse. Eu entendo, a igreja é formada de pessoas imperfeitas, pessoas que estão no processo de crescimento, e às vezes a gente se tristece, a gente às vezes fica magoado porque pessoas nos ofendem, mas perdoe, você foi salvo pela graça de Deus, e não dependa da aprovação das pessoas, porque em primeiro lugar, importa agradar a Deus que aos homens, pessoas podem não reconhecer, pessoas podem dizer que você fez de uma forma, devia ter feito de outra, mas Deus conhece o nosso coração, e na verdade, é muito mais exigente agradar o coração do nosso pai, por isso, não canse de fazer o bem, sabe, o que eu posso dizer, vá para a presença de Deus, renove o seu interior, se fortaleça espiritualmente, agradeça a Deus pela salvação, se alegre pela presença do Espírito Santo, e independentemente das circunstâncias das pessoas, ao redor diga, Senhor, estou aqui, eu estou à tua disposição, eu estou ao seu serviço, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, não importa se as pessoas não reconheçam, não importa se outras não veem, o importante é de que eu estou sendo um instrumento em tuas mãos, o importante é saber que vidas estão sendo abençoadas, sabe por quê? Porque a ser o tempo nós ceifaremos, nós ceifaremos na forma de vidas salvas, transformadas, e ceifaremos também na eternidade, a partir do galardão que o Senhor vai nos conceder, mas isso se nós não desfalecermos, então se firme, se fortaleça, e diga, Senhor, eu não vou esperar pelas pessoas, eu não vou esperar pelas circunstâncias ideais, eu quero te servir, e sabe, quando você tem esse tipo de ânimo, outras pessoas também, vão querer estar perto, e vão querer estar juntos para fazer o bem a todos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e às vezes a gente fica perguntando, mas cadê as oportunidades? Interessante quando a Bíblia nos diz que nós devemos amar o próximo, às vezes algumas pessoas estão esperando a oportunidade para entrar no avião e cruzar o oceano para fazer o bem em um país africano, o fato é que às vezes as oportunidades estão na sua frente, o que eu posso dizer é que onde você está nesse momento, é o lugar que Deus determinou, até a ordem contrária, pode ser que depois Deus diga assim, agora você vai sair daqui, você vai para outro lugar, mas a oportunidade já está onde você está, simplesmente abra os seus olhos, e você vai perceber as pessoas que Deus colocou ao seu redor, as situações, as circunstâncias, as necessidades, observe as oportunidades, as oportunidades estão em todos os lugares, é interessante que às vezes há pessoas que dizem, eu não gosto desta igreja porque eu não tenho oportunidade, se por oportunidade você está entendendo, ah, eu quero estar lá na frente, quero pegar o microfone, quero cantar, quero que todo mundo veja, a sua motivação está totalmente equivocada, porque oportunidade não é para que você acaricie o seu ego, pelo fato de estar sendo visto na frente das pessoas, oportunidade é as circunstâncias que Deus traz para nós, onde nós podemos servir, onde nós podemos fazer a diferença, muitas vezes em que os outros vejam, mas Deus está vendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, sabe, está chegando o dia, que não haverá mais oportunidade, em muitos lugares hoje nós vemos, as igrejas estão sendo perseguidas, e além disso nós não sabemos quanto tempo Deus tem para nós, a vida humanamente falando, ela é tão frágil, ela é tão passageira, você está esperando a situação ideal, você está esperando aquele momento, bom, o que eu posso dizer para você, o momento é agora, e o lugar é onde você está, no meio das pessoas, onde Deus colocou você, aproveita as oportunidades, e faça a diferença na vida das pessoas, agora uma coisa que nos chama a atenção, é que às vezes nós vemos tantas necessidades ao redor, tanto clamor, de dor, de angústia, necessidades, problemas, que nós perguntamos assim, e o que eu posso fazer diante de tudo isso, e às vezes essa percepção de tanta necessidade, pode nos paralisar, pode dizer, bom, então não adianta fazer nada, o que eu fizer, não vai fazer diferença nenhuma diante de tanta necessidade, nós devemos fazer sim o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, então se você tiver que determinar uma prioridade, você não vai suprir a necessidade dos mais distantes, você vai suprir as necessidades das pessoas que Deus colocou perto de você, e especialmente aqueles que creem, o fato é que às vezes a gente vai para a igreja, e a gente não tem olhos para ver, aquele nosso irmão que está abatido no canto, e que talvez tenha acabado de perder o emprego, e precise de apoio, de encorajamento, quem sabe até de um empresário que possa dizer, olha, venha, vamos conversar, talvez, talvez você está na reunião da igreja, e você perceba que tem uma criança que ela, no geral, fica isolada ali, talvez seja a grande oportunidade de conversar com ela, ouvir a sua história, quem sabe está havendo uma situação séria ali, ela precisa de ajuda, às vezes nós dizemos assim, esses irmãos, eles não vão para a igreja, você já pensou em ligar para essa pessoa, para saber como ela está, às vezes a gente nem imagina que alguém perdeu um ente querido, sabe, é uma coisa muito triste, quando pessoas estão sofrendo, a gente não sabe, então aproveita as oportunidades, e faça a diferença, especialmente aos da família da fé, não fique esperando para alguém dizer assim, você pode me ajudar, mas que os seus olhos estejam abertos, para perceber, que o Espírito Santo possa dar discernimento, sobre aquilo que você pode fazer, e sabe, uma coisa que tem me ajudado muito, é lembrar que, a melhor maneira de servir as pessoas, é através dos dons que Deus nos deu, o apóstolo Pedro diz, servir uns aos outros, perdão, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme, graça de Deus, eu até digo assim, não me peça para cantar, se não é minha área, mas eu posso fazer outras coisas, e o fato é que, quando nós conhecemos nossos dons, e nós usamos os nossos dons, e recebemos a capacitação, sobrenatural do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor, são abençoadas, o que você está semeando, como você tem usado o seu tempo, como você tem usado as suas palavras, como você tem usado os seus talentos, que você não semeie para a corrupção, mas você semeie para o Espírito, que você possa, pela graça de Deus, fazer uma boa semeadora, porque a seu tempo, você vai escolher, vai colher nesta vida, na forma da alegria de vidas, transformadas e impactadas, e vai colher na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para nós, Deus queira, olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, fosse fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, na alegria do teu Senhor, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, que Deus nos ajude a semear, a saber semear, na expectativa da colheita que vem de Deus.